Eu tenho que me salvar Tipo assim, a gente vai pular? É, vamos Juntos Porém, tu não bota o dedo no nariz Porque é muito brega Tá, eu vou tentar, mas eu vou me folgar Tá, mas qual é o teu problema? Fazer assim ó Tá, vai Eu primeiro, eu vou junto Ok Correndo? Ah, eu vou morrer folgado, vai Nossa, cara Aqui não dá nem um metro, cara Falta é foda, hein Cadê uma garcainha azada aqui? Falei que doido Doido, né? E o doidinho Tudo é festa Meu dedinho O horror é essa unha O horror é a unha O horror é o horror O horror é muito difícil Se pudesse com o joelho não chega Vou dar o mortal, segura aí Segura assim ó É... É... Eu me acreditei Eu me acreditei, mas eu dei uma garcainha azada Agora é carinha, sério? Machucou, né? Ué? Doeu? Pessoal deu Sem sangue? Temos aqui Yasmin Eidona de Punta Cana Olha aqui ó Alô, três cortes Tá sem sangue, é? Sério mesmo? Sério, certo Ai... Temos aqui Yasmin Nani Ohhhh 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 Amanhã às 11, não esquecem Pai Eu não vou lembrar, pô Tens certeza, mas... Vem aqui É, não é Só bateu É, não é Só bateu É, mas tu não falou nada Eu ia falar daqui É, pô É, pô Tá bonito com ele aí Faz futebol? Ah, tem que ter, né amor? Que bacana Ah, nossa Que felicidade, que alegria Gente do Brasil Gente do Brasil Gente do Brasil Ah, que doido É, a metrópole Firo tem sempre Música Música A gente vai ter um boiânico e um boiânico.